Opa, maravilha pessoal, olha aí ó, Space Cross, esse é o carro, colocou adesivo nele? Não, vou colocar. Coloca o adesivo, porque se não colocar o adesivo, para de economizar na hora. Esse carro devia estar fazendo o que, uns 11, 12 na rodovia? Vocês nunca mediram. 11, 12. 11, 12. Fez quanto agora? 17. 17? Bom demais, hein? Valeu a pena? Tá, agora eu posso beber. Agora você pode beber, porque o carro tava bebendo como é que você? Eu tava com certeza. É isso aí, como é o nome da sua esposa? William. Ô William, obrigado por ter vindo, e agora eu quero que você venha para nós fazer um vídeo, porque a sua esposa falou que você que vai gravar o vídeo comigo. Eu só gravei aqui, só para não sair em branco, beleza? KM2 para todo o Brasil, e a tua esposa tá com medo de você fazer lá, né? Tá com medo de eu colocar o aparelho. E aí? Mas eu vou fazer o teste, hein? Ela pode perder o medo? Não, pode. Pode colocar. Sem medo, né? Você pode apagar também. Pode apagar também? É isso aí. Seu carro perdeu potência? Não. Normalzinho, né? Top demais, gente. Siga nas redes, é KM2 Brasil. Space Cross aí, fazendo 17 na rodovia. Se você não acredita, pode acreditar. Vem pra KM2. Valeu!